A televisão, mas agora, ela também veio homenagear a Xuxa, ela também veio trazer o seu carinho. Ela, essa grande artista, vou sonar no Show da Xuxa, no dia do seu aniversário. Hoje é dia de amor, é dia de emoção, é dia de chorar, é dia de sorrir, porque tudo é emoção do Show da Xuxa. Seja bem-vinda. Tocou no rádio? A música outra vez, outra vez amei você um pouco mais. Todo último amor, esconde o que passou, e aí, a gente esquece tudo e vai. Você olha pra mim, do jeito que eu sou, e me fala coisas que ninguém falou. Fica fácil de querer dar o que eu te dou, porque a vida está um passo atrás. Todo último amor, é tudo o que se quer, esteja onde estiver. O último amor, é o que você sonhou. E quando não se trai, deixa pra depois, essa mão que vai, encontra a mão que foi. E quando não se trai, deixa pra depois, essa mão que vai, encontra a mão que vai, encontra a mão que vai, encontra a mão que vai. E quando não se trai, deixa pra depois, essa mão que vai, encontra a 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 mão que vai. E quando não se trai, deixa pra depois, essa mão que vai, encontra a mão que vai, encontra a mão que vai. E quando não se trai, deixa pra depois, essa mão que vai, encontra a 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 mão que vai, encontra Todo último amor, é mais do que demais, é música e lágrimas, é música e lágrimas. É música e lágrimas, é música e lágrimas, é música e lágrimas. É música e lágrimas, é música e lágrimas, é música e lágrimas. É música e lágrimas. É música e lágrimas, é música e lágrimas. É música e lágrimas.